Boa noite, Beatriz. Então, gente, hoje a gente vai fazer uma revisão, não é isso? Foi isso que ficou marcado. E a gente vai pegar a prova de vocês, deixa eu ver se eu abro aqui. Claro, eu não vou mostrar, mas eu vou comentar questões a questões. Deixa eu ver se chega mais gente. Gente, aí eu vou, de todo jeito, apesar que eu só vou esperar um pouquinho, porque de todo jeito fica gravado. Quem não assistia agora, mas como a gente tem um tempinho, hoje é só para fazer isso, para a gente tirar essas dúvidas. Também quem quiser saber se fez trabalho, se está pendente, a gente também olha. Hoje, semana que vem, só para entregar os seminários. Para quem ficou para a segunda unidade, na outra semana, a prova. Para você entregar até a outra semana. A prova eu vou desmantilizar a partir de terça. Então, vocês podem, agora tem que entregar terça. Terça, primeiro, né? Primeiro de dezembro. Professor, perdoa, eu não entendi. Então, no caso, na próxima terça, nós não teremos aula? Não. Ah, ok. Próxima terça é só para... A próxima terça, quem não entregou o seminário na primeira, vai entregar e a prova vai ficar disponível. Tá certo. Obrigada. Na verdade, Luísa, a gente também tem que fazer a semana que vem fora isso, que já é muita coisa, né? Sim, sim. Mas, assim, o assunto terminou, hoje é a revisão e aí, terça, conclusão, terça que vem entrega do seminário e a prova vai ficar disponível para vocês responderem até a outra terça. Tá bem, professor. E eu tenho que colocar no sistema, boa noite, Matheus, boa noite, quem chegou mais, Resline, e todos e todas. Estamos só esperando aqui para a gente começar. Ana Bela, tá chegando agora. Boa noite. Boa noite. Inclusive, eu assisti o filme do Menino Indiano, criado na Austrália. Muito bom o filme. Tem aquela atriz Nicole Kidman, a história é bem interessante. Gostei. Eu assisti Tessa, vocês indicaram Tessa, não foi? Isso, que bom que o senhor gostou. Gostei. Então, é um filme legal. Acho que é a produção australiana também, né? Raquel, boa noite. Tá chegando. Boa noite, professor. Emiliane, boa noite também. Boa noite. Pronto, gente. Estamos esperando para a gente começar a fazer a revisão. E aí eu vou dar as dicas em cima do conteúdo da prova. Só não vou mostrar, mas praticamente eu vou dar a dica do que eu quero em cada questão. Vocês vão ter uma semana para responder. Eu tenho que colocar no sistema a instituição determinada até dia 9. Então, dá tempo mais do que é suficiente. Apesar que esse dia eu estou corrigindo o TCC, inclusive do PRM. Mas dá tempo mais do que é suficiente para responder, tá? O tempo é mais do que é suficiente. Então, o filme realmente foi bom. O filme é bom. Esse filme lá, né? A questão da noção internacional. Tito, o senhor conseguiu, olhando o site da Austrália, saber como é que ficaria a questão da nacionalidade dele? Pronto. Eu vou passar. Não, não a questão da adoção. Inclusive, eu peguei a lei. Pronto. A primeira questão da prova de vocês vai ser sobre a nacionalidade na Austrália. Eu achei a lei. Inclusive, eu vou olhar a questão da adoção. Eu esqueci de olhar a questão da adoção. Mas o critério de nacionalidade vocês vão ter que analisar e dizer. Só um detalhe é que mudou, viu? Essa lei que eu estou... Então, cuidado. Analisem o que eu coloquei na prova, que é a lei atualizada. Que é a lei australiana de nacionalidade de 2007. É a última. A Austrália adotava antigamente um critério de nacionalidade, depois passou a adotar a outra. Isso é bem interessante. Apesar que os Estados Unidos também estão querendo mudar. Claro, eu não vou dizer porque eu estou dando a resposta da prova, né? Mas deixa eu colocar aqui. Cadê? Deixa eu olhar se tem adoption. Se ele especifica. Pronto, ocorreu uma lei da 2015, se eu posso falar. Mudou. Portanto, foi bem depois do que ele foi adotado. Ele foi adotado nos anos 80. Ele foi adotado nos anos 60, e o que ele foi adotado nos anos 80. E aqui, ele foi adotado a mesma coisa. Deus a gente tem que ir até 1. Dois anos 80. Então, fica aqui. E aí, o que ele foi adotado? Ele foi adotado nos anos 80. E aí, o que é? É a primeira coisa? Não tem que ir para a ver. Bom, eu estou lendo aqui a lei É o seguinte Não, na verdade é para dificultar Eu entendo que eles mudando o critério que a Austrália adotava antes E o atual é para dificultar as pessoas se tornarem nacionais na Átua Entendeu? É para dificultar Pronto Assim, Diana Bela Essa nova lei diz o seguinte Que é... Essa lei é de 2015 Quem for adotado por cidadãos australianos Fora da Austrália Nos termos da Convenção de AIA Que é aquela Convenção sobre Adoção Internacional Que a gente falou É elegível O termo é esse É elegível para É elegível para pedir uma nacionalidade australiana Espera aí, deixa eu dar Exatamente E o meio é elegível To become an Australian citizen Under the Subdivision Exatamente Aí eu entendo que não é nato Eu entendo que é naturalizado Agora, ao mesmo tempo Isso aí quer dizer que na época Que o menino foi adotado nos anos 80 Então não havia essa disposição, tá? Aí provavelmente eles seguiam outro critério Mas a lei atual permite E nesse caso não é nato É naturalizado, tá? Agora, os autores Por exemplo Agora, em relação ao Brasil Se você for registrado No consulado brasileiro Eu entendo que você passa a ser nato Não naturalizado Porque a Convenção de AIA Ela recomenda que Se uma criança é adotada Uma criança é adotada Por pessoas de outro país Ela deve receber A nacionalidade dos pais Agora, essa nacionalidade Ela pode ser por via nato Que eu acho mais correto E pode ser por via de naturalização No caso australiano É por naturalização Entendeu? Entendi Então, no caso Ele fica limitado A participar de alguns direitos, né? Sim Porque Como a gente falou aqui O nacional nato Ele tem mais direitos Que o naturalizado Provavelmente Na época do menino O critério era outro E era pior Seguiu o critério geral De naturalização Mas a gente sabe Que deu tudo certo pra ele Que ele foi adotado E não sei o que lá Eu tenho certeza Que ele é cidadão australiano Até que ele foi adotado Pra uma família De bons recursos Como a gente viu Na história do filme Inclusive, no final Mostra as fotos Mostra o vídeo Dele com a mãe A mãe adotiva E a mãe real Sim Eu encontrei com ele No caso A pessoa A qual foi baseada A história Sim Porque você Morava lá na capital Da casa mãe dele Encontrei com ele A história mesmo Mas tem muito Japonês Chinês Indiano tem Mas não Tanto quantidade Que tem Japoneses Chinês Mas na verdade Só quem é australiano São os aborígenes Então É Então o padrão britânico Que os britânicos Queriam trazer Então Isso é Gente Uma coisa que você A humanidade Ela caminha Ela caminha Para um momento De diversidades Entenderam Diversidade étnica Diversidade de crenças Esse é o caminho Que a humanidade Mantém Então Essa questão De você escolher Um pouco Como padrão Para um determinado País Por exemplo Você tem os Estados Unidos Branco Angro-saxônico E protestante Esqueça Ou você tem Um Brasil branco Galer nunca foi Sempre mestiço Inclusive Eu Acho que eu já falei Isso a vocês Eu Que sou de origem indígena E portuguesa também Eu sempre passo Por branco Aqui no Brasil Mas em outros lugares Não E francamente Não faço a menor questão Eu tenho orgulho Das minhas raízes Tanto nativas Quanto portuguesas Então a humanidade Ela passa por esse momento De respeito A pluralidade E a diversidade E me parece Que essa é Que a humanidade Tem que aprender A conviver Com E respeitar Essas diferenças Então esse negócio De você querer Ter uma Alemanha Só Germânica Nem os países Europeus Não conseguiam isso Tá Então tem que saber E ao mesmo tempo Aquele medo Do diferente O de achar Que a Europa Passa por um processo De urbanização Que é uma bobagem Passa sim Por um processo De convivência Com pessoas De diversas origens Diversas religiões Da de dias A gente tem que ser A aberta A convivência Com o que é Diferente da gente Tem que aprender A reconhecer E a respeitar O diferente Pronto pessoal Temos 14 pessoas Eu acho que já dá Para iniciar Gente Eu não vou mostrar A prova Semana que vem Ela vai estar disponível Mas eu vou Eu vou dizer O que eu quero Que vocês Vou falar O que vai ser Cada questão E vocês Não precisa nem anotar Porque está gravando Quem quiser anotar Quem acha que é melhor Anotar Pode pegar um caderno Pode pegar um lábio Para anotar Para anotar Adotar Para anotar Estava falando adotar Porque eu estava pensando Na adoção aqui Pronto Então podemos Sim Pode falar Eu estou manejando aqui Para ver se eu consigo Ficar lendo o chat Enquanto eu estou falando Com vocês Enquanto eu estou apresentando Aqui Pronto A prova de vocês Pessoal Ela vai ter cinco questões Uma de cada ponto Da segunda unidade Se eu preciso responder dois Lembrando o seguinte A resposta Ela deve ser Numa determinada Formatação Ela pode ser feita No outro Em um PDF Não façam Apesar que ninguém Na turma de vocês fez Quem fez isso Foi gente de outra turma Mas na turma de vocês Ninguém respondeu Como comentário No mundo Mas teve turma Que responderam Então Fiquem atentos Respondam O formato Ou em um PDF Caso você resolva fazer Pode ser no formulário Da prova Ou pode ser Numa folha em branco Caso vocês façam Numa folha em branco É bom colocar o nome Tá gente Por uma questão De segurança Claro Claro Você postou no Moodle Através do seu login Porém O Moodle Eu não posso corrigir Diretamente no Moodle Eu tenho que baixar No Moodle Diferente do Google Drive No Google Drive No Google Classroom Ele já ia direto No meu Google Drive No Moodle não Então aí eu peço o seguinte Coloquem o nome da prova Se você responder É a parte Sigam as instruções De formatação Inclusive vocês Podem formatar isso Até Através Do Google Do Google Docs Todo mundo que tem Meio adicional da SES Tem E também vocês podem Como sempre Baixar o Office Usando O login adicional da SES O que mais? Respondam com suas palavras Não compiem a resposta Dos colegas Não emprestem A prova de vocês A prova é aberta Vocês vão ter uma semana Para discutir o conteúdo dela Claro Porém Cada um Redige Com as suas próprias palavras Nesse sentido Não cabe na prova A citação direta Somente a citação indireta Lembrando Citação direta É aquela que você Confia O que o autor disse Aquela inflação disse Citação indireta É aquela no qual você escreve Com suas palavras Se vocês usarem Na prova Alguma referência Que não seja Das recomendadas Coloquem no final Da referência E lembrando Desobediência A qualquer dispositivo Desse Qualquer Parcial Total Eu vou descontar Total Parcial Anota De acordo com a minha avaliação Gente A primeira questão De vocês É sobre nacionalidade Na questão É nacionalidade originária Não é naturalização Porque aquilo Que a gente estava falando agora Era naturalização E vai ser sobre a Austrália Já que vocês falaram Oi Pode falar Calma a dúvida O senhor está compartilhando A tela com a gente? Eu estou? Não Não Estou não Está não Estou não Por que? Vocês estão vendo? Não, né? Eu estou compartilhando Nada aqui É não É porque Poderia ser Se eu tivesse esquecido Alguma coisa assim Acho que Ah não É porque Eu não vou compartilhar Para vocês não verem O conteúdo da prova Só semana que vem Vou dizer o que eu quero Mas eu não vou Mostrar a prova agora Porque senão Eu estarei mostrando A prova quantas semanas Antes da entrega? 15 dias, né? Ah, tudo bem Tudo bem Porque normalmente Você mostra um modelo De prova para a gente Foi só o equívoco Não, se vocês quiserem Eu posso fazer isso Agora seria outra No caso Eu estou comentando A que eu fiz Não, pode continuar Está tranquilo Entendeu? Eu estou comentando A que eu fiz Só não vou mostrar Só não vou mostrar o santo Mas vou mostrar o milagre, né? Está certo Sim Aí a primeira questão Vocês vão De acordo com o texto Lembrando Cuidado com o livro Porque o livro Pode estar desatualizado Por isso que eu digo Analise o texto Que eu colocar Vai ser a questão Qual é Vocês vão ter que dizer Qual é o critério Que a Austrália De nacionalidade originária Que a Austrália Adota Certo? Então, vocês vão ter que dizer isso Existem três critérios O iu sole Que é aquele que dá É o direito do solo Ou seja Você é nacional Porque nasceu No território De tal país Tem o iu sanguínis Que é o direito do sangue Literalmente latim, né? Que você tem a nacionalidade De acordo com seus pais Não importa onde você nasceu E tem o misto Que mistura Um pouco de cada No caso australiano O que eu posso dar Para vocês é o seguinte A Austrália Adota um critério Predominante Tá? Ela adota um Predominante Mas ela não é 100% Tá? Mas é predominante Há uma predominância dela Do mesmo jeito que antes Antes de 2007 A Austrália adotava Outro critério Na minha avaliação Isso foi feito Para dificultar E aí eu já estou quase dizendo Qual é o critério Que a Austrália adota Para dificultar Para quem nasceu lá Para dificultar A questão de nacionalidade originária Que a originária É que você adquire Para o nascimento Então eu pesquisei O site do governo australiano Vai ter o link na prova Se vocês quiserem Já Pronto Aqui ó Vou colocar aqui No chat O link Inclusive sobre essa questão Da adoção Da nacionalidade por adoção Lá tem Aqui é o site Da legislação Da do chat É o site Da legislação Do governo australiano Lá você pode pesquisar Toda a legislação deles Então aí Ana Bela E gosta Que já estudou lá E gosta No país Eu acho interessante Assim quando vocês perguntam Porque também me colocam Para pesquisar Então podem perguntar Não tem E aí eu vou pesquisar Por exemplo O pessoal direito Perguntou uma questão Sobre Que bosta De pessoa Que casou no exterior Aí eu fui pesquisar também Para dar uma resposta detalhada Eu gosto O pessoal pergunta E a gente vai dar uma pesquisada também As pessoas sabem tudo E principalmente Essa questão de você pesquisar A relação de outros países Que é um dos trabalhos Mais importantes De direito internacional Privado Você fazer esse trabalho De pesquisa Pronto Então a primeira questão é isso Vocês vão definir De acordo com o texto Qual o critério Ou o critério dominante Que a Austrália Adota para Nacionalidade originária Que é a nacionalidade Do casamento Tá Agora não basta dizer Por exemplo Aí o sanguíneo Aí o sol Precisa explicar por quê A resposta não é objetiva Entenderam? Precisa justificar por quê Com as suas palavras E lembrando Essa resposta tem que ser feita Com as suas palavras É isso que eu quero Mas não está difícil Vocês podem até pesquisar Em livros Mas analisem o texto Que eu deixei Que eu deixei na prova Pronto Primeira questão A segunda questão Pessoal É um caso hipotético Sobre contratos De obrigações Nesse caso hipotético Vai ser um contrato Celebrado por duas empresas No qual as partes Escolheram Determinadas normas E determinada forma De resolução de conflitos No caso arbitragem Nessa questão Que é um caso hipotético Vocês vão analisar Discutir principalmente Uma questão Que é a autonomia da vontade Tá? O foco da questão É a autonomia da vontade Percebam São duas empresas São duas empresas Não tem pessoa natural Não tem pessoa física Não tem imposto suficiente Essas pessoas naturais Celebraram o contrato Em um lugar Pessoas naturais Não Pessoas físicas Pessoas naturais Pessoas jurídicas Pessoas jurídicas Perdão Elas fizeram um contrato Esse contrato Foi celebrado No lugar X E aí Elas colocaram Qual a norma Que ia ser aplicada E Caso houvesse algum problema No contrato Ia ser resolvido Atravagando a arbitragem Isso é possível Isso não é possível E isso gira Em torno da discussão Sobre a autonomia da vontade Que eu falei aqui Então O serve da questão É a discussão Sobre a autonomia da vontade As partes podem escolher Nesse caso As empresas Elas podem escolher Normas E a forma de resolução De conflitos Elas têm essa autonomia Estão me entendendo Então gira em torno disso Segunda questão Terceira questão É do ponto oito Direito de família e sucessões Pronto Essa questão Cadê? Antônio tá aí? Tá não, Antônio? Essa terceira questão Gente Eu me inspirei No caso Quando andou Eu fui falar daqui Que até Antônio gostou Não é a mesma situação Viu? Que foi o caso Do livro E do filme Enola Vai ser É um caso Relativo Oi? Beatriz Antônio fala Que isso aí Rapidinho Tá faltando Ah, tá certo No caso No caso A questão é sobre Uma pessoa Que resolveu fazer uma história Baseada nos personagens de Conan Doyle Aqui no Brasil Seria possível Seria possível? Seria possível? Não seria possível? Entendeu? Mais ou menos isso A pessoa é aqui do Brasil E a pessoa resolveu fazer uma história Usando os personagens de Conan Doyle Ela pode usar Ela pode usar Ela pode não usar Como é que fica? A gente discutiu isso aqui Lembrando que o direito autoral Ele tem o prazo de exploração Pelos herdeiros Que no caso É igual no Brasil E é igual no Reino Unido Que era o país De nacionalidade Domicílio de Conan Doyle É o mesmo Viu o prazo? O problema lá De Enola É porque É nos Estados Unidos Aliás A Netflix Aliás O spoiler De Conan Doyle Tá processando Nos Estados Unidos Porque no Reino Unido Já foi Esse Que nem diz o outro Então aí Eu quero que vocês Analisem isso Certo Pronto Terceira questão Vamos agora Falar na quarta questão A quarta questão Pessoal É direito do consumidor Do direito internacional Privado Aí Eu falei sobre isso Eu expliquei pra vocês É até simples Nesse caso A situação hipotética Também Vai ser De uma pessoa Que comprou É Comprou Um aparelho No exterior E o aparelho Deu problema E essa pessoa Quer saber A empresa Que ela comprou Tem filial no Brasil Isso aí É importante E ela quer Saber Se a empresa Aqui no Brasil Responde A filial Mesmo ela não Tendo comprado Com a garantia internacional Falou sobre isso Não sei se vocês lembram Se vocês lembrarem Eu confirmo Sim, sim Entenderam? Qual é a situação? A pessoa compra Turismo de consumo Que até pouco tempo atrás Estava na moda Brasileira A coisa que brasileiro Mais gosta de fazer Turismo de consumo Aí a pessoa Vem pra Miami Comprou um produto Da moda Eletrônico Deu problema Aqui no Brasil A pessoa não comprou A garantia internacional E a pessoa Quer saber Como é que fica Se a empresa Tem filial no Brasil E se a empresa Responde ou não Se eu falei Então Pode dar uma pesquisadinha Aí que a gente Falou E é bem clara Essa situação Tem jurisprudência Definida aí Se tem ou não Essa responsabilidade Caso haja Algum problema Naquele produto Pronto Essa é a quarta questão A quinta e última questão É do ponto 10 A adoção internacional No qual se estabelece No qual É também caso hipotético Um estrangeiro Resolveu adotar Uma criança Aqui no Brasil Porém Esse estrangeiro É solteiro O fato de ser solteiro Influencia ou não O direito brasileiro Segundo Ele quer adotar Uma criança Essa criança É uma criança pequena Dois anos No caso hipotético Aí o pessoal Pronto A quinta questão A chave De responder ela Corretamente É o seguinte É analisar Se existe E eu falei sobre isso Se existe prioridade Parecido, Carlos É mais ou menos A mesma lógica Só que a situação É diferente Entendeu Mas é mais ou menos O mesmo esquema Muitas vezes A gente tem fixação É parecida Mas muitos personagens Entendeu Fica essa dica também Então Ali é o seguinte Há prioridade Para o estrangeiro Adotar Entenderam Tem prioridade Para o estrangeiro Adotar Ou não Isso nos próprios Termos Não só Na legislação Brasileira Mas na Convenção Diária Que regulamenta A questão Da adoção Internacional Que também tem isso Se existe ou não Essa prioridade Ela não decorre Do direito brasileiro Ela decorre Ela decorre Das normas Internacionais Eu acho que O senhor já tinha Dito Que a prioridade Sempre é das Pessoas do país Justamente Para Por causa desse Negócio de tráfico De pessoas Pronto Já disse tudo Eu confirmo O que eu disse Eu confirmo Só não vou dizer Tem que estará lá Do consumo Exatamente Essa é a problemática Isso A normativa Internacional Pronto Ana Bela Inclusive Na época Que o menino Foi adotado Do filme Não existia Essa prioridade Inclusive Provavelmente Ali O filme Até sugere um pouco Houve uma questão De compra De criança De se comprar A criança Então Os australianos Não olhavam Os indianos Etc Para poder Adotar Com as crianças Então Hoje em dia Não é prioridade De fato Adoção Internacional Você só Uma criança Só é adotada Internacionalmente Por conta da convenção Se ela não conseguir Ser adotada No país A prioridade É se não houver Pessoas interessadas A prioridade É para Adoção nacional E aí tem o cadastro Que a pessoa Pode se cadastrar No caso No caso do Brasil Por exemplo Pronto Tem mais Não sei se vocês sabem Tem mais gente Eu não falo Acho que eu não falei nisso Tem mais gente Que quer adotar Do que crianças Disponíveis Legalmente disponíveis Para adoção Sabiam? Por que Aqui não resolve o problema? Porque Todo mundo Inclusive você pode escolher Até a cura da criança Aí as pessoas Colocam lá Na resolução Eu quero adotar Uma criança Ou branca Ou morena Clara Que seja O mais nova possível Tenha de menos de um ano No máximo dois anos De idade Aí a maioria disponível Geralmente é negra Tem mais de dois anos Muitas vezes tem problema De problemas físicos Deficiência Problema Inclusive No filme A criança que foi adotada Em segundo lugar Tem problemas Cognitivos Cognitivos não Acho que ele tem problema Sei lá Eu não sou psicóloga Mas ele tem algum problema Mental E o primeiro não Menino Que é o personagem principal Ele não tem Mas o outro que foi adotado Ele tem Inclusive a mãe ser culpada O irmão ser culpada Etc Etc Né? Mas Então gente A maioria só quer adotar Assim Ou criança branca Ou mais Claro possível E mais nova possível Então aí Acaba no Brasil Tendo essa distorção Né? Você tem mais gente Querendo adotar Que crianças disponíveis No cadastro Mas no cadastro Você pode escolher Você não é obrigado A aceitar Por exemplo Uma criança De 10 anos Uma criança De Com deficiência Né? Teve um amigo meu Colega de profissão Não vou dizer o nome Até Mas ele Ele já tinha adotado Uma criança Normal Tranquilo Adotou Toda criança Pequena Com problemas Não é minha Deficiência Mas atrás No desenvolvimento Motou Porque a criança Foi muito maltratada E aí fez filioterapia Tudo Hoje a criança Melhorou 200% E francamente É uma pessoa Que diz Fulano Dá vontade de ver Com a dizer Fulano Você está de parabéns Porque Eu não sei Se eu teria A menor coragem De adotar Quando é seu Você Você Cuida Sem problema Até porque Você sente culpado Você diz Olha Essa criança Não é com deficiência Por conta Dos meus genes Né? Mas quando é Para você adotar Você escolheu Adotar uma criança Se tem um filho Mais velho Que é Que não tem problema Não tem Mas quando você Diz assim Não Eu vou adotar um E vou adotar Com problemas É um ato De amor Muito grande Que eu Francamente Eu não sei Se eu teria Para a adoção Não Claro Para o filho Pelo contrário Você ia me sentir Até culpado Ele diz Não Eu só queria Fazer um problema Com a minha culpa Mas quando você Adotar Imagina Então gente É isso A última questão É sobre Exatamente Esse problema É isso A prova de vocês Não está difícil As questões Inclusive Carlos Observou aí Claramente Muitas São bem parecidas Com o exercício De fixação Só que as questões São subjetivas Você Só redigir Com a sua própria palavra Como eu estava falando Aqui no começo Redigiam as questões Da prova Com a sua própria palavra A prova é aberta Vocês podem discutir O conteúdo da prova Perfeitamente Entre si Não tem o menor problema Porém cada um escreva a prova Com as suas próprias palavras Se for usar uma referência Que não seja Daquelas referências Que estão na prova Que fazem parte da bibliografia Citem Os tempos da BNT Citem no final da prova Tá certo? O que mais? Pronto Agora eu fico disponível Para questões E também se vocês querem Tirar dúvidas Sobre falta Sobre exercício Oi, Emiliano Fala Eu tenho uma dúvida Eu não sei se o senhor Falou sobre Mas é que eu não lembro A gente responde Só duas questões Ou a gente responde Todas as questões Nessa prova Duas Só duas Se responder mais de duas Só corrigir as duas primeiras Porque eu tenho até o dia nove Para corrigir Vocês vão entregar Até o dia primeiro Pode entregar antes Pronto Essa diferença Porque Inclusive é bom Ressaltar agora Que está a maioria Da turma é o seguinte Antes como é que eu estava fazendo Eu deixava 24 horas Para vocês colocarem a prova Agora eu vou abrir a prova Terça Da semana que vem E vocês vão poder entregar Até a outra terça Agora eu tenho que entregar Na terça Da outra semana Dia primeiro de dezembro Então tem tempo suficiente Para responder as minhas questões Podia até exigir Que respondessem todas Mas para ficar no RIP E além disso Como eu disse O problema principal Não é Não é a questão Da De fazer O maior volume Impossível Mas responder Com qualidade Então eu quero que você responda Com qualidade Já que eu vou deixar Muito tempo disponível Então Dá uma caprichadinha Porque vocês vão receber A prova Uma semana antes Semana que vem Não tem encontro Porque só vai ser Para entregar os vídeos Do seminário De quem não fez Na primeira unidade E essa prova Que vai ser disponibilizada A partir das 18h30 E aí vocês podem entregar Até a outra semana Ô professor Certo Pode perguntar Eu sei que o senhor já explicou Só para recapitular mesmo A última questão No caso A quinta O senhor pergunta Se é para Se no caso Estrangeiro Ele tem prioridade Ou não Da adoção da criança De dois anos Pelo fato dele ser solteiro E estrangeiro É isso? Assim Eu não Eu pedi Eu estou pedindo Para você analisar Aquele caso hipotético Entendeu? Aí o cerne Do caso hipotético É isso É saber Se aquela criança Naquelas características Que eu vou colocar Na prova Teria prioridade Para esse estrangeiro Adotar ela ou não Entenderam? Se o estrangeiro Certo O cerne é esse Que é o caso Aliás Todas são casos Só que Com exceção da primeira questão Que é baseada Na análise Da legislação australiana As outras questões São casos hipotéticos Então a primeira É um caso Que vocês vão analisar Com base Na legislação da Austrália O resto São casos hipotéticos Aí naqueles casos hipotéticos Vocês vão analisar De acordo com as normas Nacionais E internacionais Sobre o tema Porque são todos casos hipotéticos Que vocês têm que discutir Sitem nas questões Os personagens Que a gente coloca lá As questões são analíticas Não são questões de resposta São questões que vocês têm que discutir Casos Mais perguntas? Sim Se quiserem olhar A questão Como é que está De atividades A gente está disponível Para olhar Como é que está Ah Eu ainda falto Eu lançar As faltas Eu acho que hoje Deixa eu olhar Se vence a atividade De vocês É até bom olhar isso Se tem atividade Vencendo hoje Eu acho que tem É até hoje Pronto Não deixem de fazer Essas atividades Não deixem de fazer Hoje esses complementares Deixa eu olhar Quantas pessoas já fizeram Hoje esses complementares Da segunda unidade Até dia primeiro Tem tempo Mas vamos ver Quantas pessoas já fizeram Cinco Então não deixem de fazer O exercício complementar Da segunda unidade Eu sei que a maioria de vocês Não está com problema de faltas Mas não deixem de fazer não E a certificação do ponto 10 Hoje até 11h59 Estudo dirigido A gente já fez Estudo dirigido É sempre mais difícil Que complementar Tem algumas pessoas Aqui você está marcando Sete pessoas que enviaram Então tem um bocadinho Lembrando que Estudo dirigido Não vale Nota Mas vale Falta O exercício De fixação Do ponto 9 Que também vai até hoje 13 pessoas fizeram E o estudo dirigido No ponto 9 7 pessoas fizeram Também Então por favor Façam hoje Estes estudos dirigidos Estes exercícios Para não levar falta Porque mesmo que vocês Conseguem de nota A maioria Da turma Tiro 10 Tem a questão Da presença Presença É importante E de resto Pessoal Tranquilo Está à disposição De vocês Se quiserem perguntar Alguma coisa Estamos aí Semestre que vem Não sei se eu vou Trabalhar com vocês Eu ensino direito humano Mas eu não sei Eu acho que vai ter Acho que não Vai ter direito humano Para vocês Mas eu não sei Se você Ou de professor Ainda não está definido Eu coloquei Na lista De disciplinas Que poderia ensinar Que você Mas ainda não tem Nada definido Depende da carga horária Depende também De outros colégios Então Mas mesmo assim É Vanuncio De acordo com a disponibilidade A carga horária De todos Entendeu É Vanuncio Fazer uma cotinha Para falar com o Vanuncio Obrigado Mas Lembrando que Ele escolhe também De acordo com a disponibilidade Dos professores Está certo Com a disponibilidade Dos outros Nesse estado de carga horária Então gente Quero agradecer A todos e a todas Dizer que foi muito bom Trabalhar com vocês Esses dois semestres Então agradeço Agradeço vocês Me deixo mesmo Muito obrigado A turma Foi muito bom Qualquer coisa A gente está sempre À disposição de vocês Nos projetos Participando de atividades Né Alguém mandou Alguém mandou Alguém aqui da turma Mandou um negócio Para mim Deixa eu olhar Quem foi Quem foi que mandou isso Para mim Aqui no whatsapp Ah foi Beatriz Eu vou olhar Misturou aí Eu conheço Eu tenho esse Eu tenho esse conto Sherlock Holmes Em relação ao pessoal Do Um detalhe bem interessante Só para fazer uma digressão No final da aula Que a gente vai encerrar Daqui a pouco É que o pessoal fala Que o brasileiro Não presta Porque o Brasil Vinha muito bandido A Austrália A gente era colônia penal E na Austrália Era assim De bandido Principalmente na época Da corrida do ouro Então obrigado gente Obrigado a todos A gente é muito bandido A Austrália Era colônia penal E Na verdade O que diferencia É o fato De ser uma colônia De exploração É uma colônia De povoamento A Austrália Como é um país Que tem Foi muito usado Para povoamento Então Ela Teve Uma respectiva De desenvolvimento Lá Essa eu não sabia não Na verdade Muitas das prisões Se tornaram museus Eu sei que a Austrália Era uma prisão Praticamente E na época Da corrida do ouro Tinha muito bandido Como o próprio Aliás Tem Tem Essa Esse Esse ponto Pronto Eu vou passar aqui Para vocês O melhor Sherlock Holmes De todos É Derely Brad Ele É fantástico A interpretação dele De Sherlock Holmes Aí ele tem Um episódio Inclusive está disponível Legendado em português No YouTube De graça Deixa eu ver se eu acho Para vocês aqui Que é justamente Esse mistério Do Vale de Bosco Que envolve Duas pessoas Que moraram Na Austrália E é bem interessante Deixa eu ver aqui Se eu acho Para passar para vocês Para vocês assistirem Já que hoje A gente está falando Muito de Austrália E é bem interessante Essa perspectiva E também Pessoal Outra questão É a seguinte O colonizador Não existe colonizador bom Não porque as colônias britânicas São mais desenvolvidas Sim Você está olhando Para as colônias De povoamento Portugal tem Colônias de povoamento Por exemplo A não ser em algum lugar Específico do Brasil Por exemplo O sul Pronto O sul do Brasil Foi colônia Principalmente A ilha de Santa Catarina Porto Alegre Foi colônia de povoamento Que é o santo De açorianos Então Austrália Portugal também Mandava muita gente Para reencher De todo tipo Vocês imaginarem De Portugal para cá Da família real Até Judeu Cigano Deixa eu ver aqui Se eu acho O episódio Que fala Ah Já achei Vou colocar aqui o link Esse Sherlock Holmes Pessoal Jeremy Pratt É o melhor De todos E eu assisti Desde aquele Dos anos 40 Inclusive Era um Eu não sou africano Porque eu esqueci o nome Mas o cara Era muito bom Mas não se compara A Jeremy Pratt Não Porque Jeremy Pratt Ele tinha um pouco Dos problemas Que Holmes tinha Sabe Então a interpretação Dele é fantástica Pronto Eu coloquei o link Que aí Vocês podem assistir hoje Fala sobre esse caso De governos australianos Que estavam lá Na época da Corrida do Ouro Que aí Beatriz mandou aqui E aí eu vou dar essa lida Aqui daqui a pouco Então vocês podem olhar Então vocês podem olhar aí No link É bem interessante A interpretação Desse Holmes Que é Essa série dos anos 80 E começaram os 90 Era transmitido Por uma TV britânica Que hoje Vocês conhecem O Sherlock O Sherlock De Benedito Cumberbatch Pronto Benedito Cumberbatch Mesmo diz Que Jeremy Pratt É melhor do que ele Como Holmes Então Assistam Inclusive tem Um dos personagens Que participou De Game of Thrones Vocês vão reconhecer Tem os atores Que participou Depois participou De Game of Thrones Bom gente É isso Obrigado gente Vocês tem alguma coisa Alguém quer olhar Alguma coisa Se quiser A gente aproveita Porque a gente tem tempo Qualquer coisa Também podem mandar E-mail Então é isso Deixo meu boa noite Meu abraço A cada um Boas férias Qualquer coisa A gente está à disposição Na semana que vem Eu não vejo Transmitir a aula Só vou estar em casa Corrigindo É bom também Que a gente não precisa Ver aqui no dia De avaliação O seminário Porque você fica em casa Corrigindo É mais tranquilo Então gente Fica à disposição De vocês Obrigado E até a próxima Viu? Boa noite Professor Boa noite gente Por nada Obrigado também Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite a todos Boa noite a todas Por nada Luísa Agradeço a você E a todos Antônio Boa noite Boa noite Maria Rebeca Sara Todos Slime Deus Carlos Todos e todas Tiago Boa noite Al洗iu Boa noite E aí Tui Boa noite mi Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto